Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast musical. Hoje, vamos explorar um elemento fascinante da música vocal, o cromatismo. Prepare-se para mergulhar no mundo das notas cromáticas e descobrir como elas podem enriquecer e emocionar nossas interpretações. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Rafael Caldas e sou maestro e educador musical. Atualmente, estou me dedicando ao meu doutorado em processos de criação musical na USP, onde continua a minha busca pelo conhecimento e pela excelência musical. Além disso, ao longo da minha jornada acadêmica, conquistei um mestrado em musicologia pela Unirio e completei meu bacharelado em regência e licenciatura em música pela UFRJ. Minha paixão pela música me levou a adquirir uma vasta experiência regendo coros profissionais e amadores e estou ansioso para compartilhar esse conhecimento musical com todos vocês. Para começar, vamos definir o que é cromatismo na música vocal. O cromatismo é um recurso melódico que envolve o uso de notas cromáticas, aquelas que não fazem parte da escala diatônica padrão da tonalidade. Essas notas adicionais podem adicionar tensão, paixão e emoção à nossa performance vocal. O cromatismo é uma ferramenta poderosa para a expressão emocional na música vocal. Quando incorporamos notas cromáticas em nossa melodia, podemos criar maior expectativa e sonoridades inesperadas. Isso é particularmente eficaz em músicas que lidam com temas complexos, como amor, tristeza, raiva ou desespero. As notas cromáticas ajudam a enfatizar as palavras ou frases carregadas de significado, dando maior tensão e drama. Em nosso episódio anterior sobre classificação vocal para iniciantes, exploramos a área da Rainha da Noite da ópera A Flota Mágica de Mozart. Naquela ocasião, embora não tenhamos aprofundado o tema, já observamos um excelente exemplo de cromatismo na música vocal. Hoje, gostaria de apresentar outro exemplo marcante desse fenômeno, a área Mon Quai Sobre a Tavoie, da ópera Sansão e Dalila, de Camille Sansense. Nessa área, Dalila usa o cromatismo de maneira sedutora e apaixonada, para expressar seus sentimentos por Sansão. As notas cromáticas na melodia adicionam uma camada de sensualidade e intensidade emocional, tornando-a um exemplo notável de cromatismo na música vocal. As notas cromáticas na música vocal, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em muitos casos, o cromatismo não se limita apenas à linha vocal, mas também pode estar presente no acompanhamento musical, o que acrescenta um nível adicional de complexidade. Manter o canto afinado, em relação ao cromatismo nos instrumentos, pode ser um desafio, exigindo precisão e controle vocal por parte dos cantores. Um exemplo desse fenômeno pode ser encontrado na área When I Am Laid in Earth, da ópera Dido e Enéas, de Henri Purcell. Nessa peça, o cromatismo é notável no acompanhamento do baixo, criando uma atmosfera melancólica. As cantoras que interpretam Dido enfrentam o desafio de permanecer afinadas em meio a essa sonoridade complexa, o que realça o impacto emocional dessa área tão comovente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cromatismo não é exclusivo da música clássica. Também é uma técnica importante na música vocal contemporânea, incluindo gêneros como o jazz e o rhythm and blues. Cantores de jazz frequentemente incorporam o cromatismo em seus improvisos, para adicionar riqueza harmônica às suas performances. É uma maneira de explorar novas cores musicais e criar momentos de destaque na música. Um exemplo marcante de cromatismo no jazz é a icônica canção Storm Weather. Com passagens cromáticas em sua melodia e acompanhamento, o recurso amplifica a sensação de tristeza e desespero descrito na letra. O cromatismo nesta canção é uma ferramenta poderosa para transmitir emoção e complexidade. Recomendo que ouça a versão cantada por Peg Lee, que só não dispõe aqui por questões de direito autoral. Cantar notas cromáticas pode representar desafios técnicos para os cantores. Essas notas frequentemente exigem não apenas controle vocal, mas também um conhecimento musical profundo para serem executadas com precisão. Cantores treinados dedicam tempo ao estudo e à prática para dominar a interpretação de passagens cromáticas. A técnica vocal, por si só, não é suficiente. É igualmente crucial possuir conhecimento teórico para afinar essas notas diante das harmonias complexas que as acompanham. Se você é um cantor que deseja explorar o cromatismo em sua música, existem diversas formas de treinamento que podem auxiliar no aprimoramento de suas habilidades. Praticar escalas cromáticas, melismas cromáticos, estudar obras clássicas com elementos cromáticos, pode fortalecer sua técnica e expressão vocal. Além disso, compreender o fenômeno do cromatismo de forma teórica é fundamental. E assim, chegamos ao fim de nosso episódio sobre o cromatismo na música vocal. Espero que tenham apreciado essa exploração das notas cromáticas e de como elas podem aprimorar nossas performances. O cromatismo é uma ferramenta poderosa para transmitir emoções e dominá-lo pode enriquecer significativamente nossas interpretações. Agradeço por me acompanharem hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast e deixar seus comentários e sugestões. Ficarem ansiosos para compartilhar mais conteúdo musical com vocês no próximo episódio. Se você deseja colaborar e apoiar o nosso podcast, saiba que sua contribuição é extremamente valiosa. Ao acessar benfeitoria.com.br Você não apenas estará apoiando o nosso podcast, mas também estará desempenhando um papel fundamental na promoção da música vocal. Sua ajuda permite que continuemos a criar conteúdo de qualidade e a explorar temas musicais interessantes. Eu fico profundamente agradecido por cada contribuição, pois nos ajuda a continuar compartilhando o amor pela música com o mundo. É importante ressaltar que todos os áudios utilizados nesse podcast estão em domínio público, pois são gravações que datam de antes de 1923. No entanto, devido à antiguidade dessas gravações, a qualidade sonora pode não ser tão alta quanto nas gravações modernas. Para uma experiência auditiva mais aprimorada e nítida, recomendo que busque gravações mais recentes disponíveis nos serviços de música. As referências dos áudios utilizados nesse podcast podem ser encontradas na descrição. Continuem explorando as possibilidades da música vocal e, quem sabe, incorporando o cromatismo em suas próprias canções. Tenham um ótimo dia!